Oi gente, vocês não vão acreditar, mas sim, hoje é quarta-feira, eu não filmei nem segunda e nem terça, mas eu tenho bons motivos. O primeiro motivo é que segunda-feira eu cheguei aqui em Estrasburgo e aí logo a gente já foi pro parque encontrar os amigos do Renzo e lá eu preferi não filmar, daí a gente ficou lá até bem tarde, eu cheguei morta e fui dormir. E na terça-feira eu não filmei porque foi o day off, sabe? A gente ficou só descansando mesmo. Meu pé tava com uma ziquezira doida, vou até postar uma foto aqui pra vocês verem. E aí eu preferi ficar só deitada, descansando, e aí eu editei o vlog do primeiro dia e tudo mais. Um problema muito grande que eu tô tendo é que pra postar os vlogs tá muito difícil, a internet aqui não é boa. Então, por exemplo, eu tô tentando postar o vlog do primeiro dia de Paris desde ontem e até agora nada. Então a internet é bem lenta. E só pra informar vocês, eu estou em Estrasburgo, que é a cidade onde meu namorado faz francês. E hoje eu voltei a filmar, a gente vai conhecer melhor a cidade e eu vou levar vocês comigo. Olha que coisa mais linda aqui em Estrasburgo. Tem esse rio, você sabe o nome desse rio? Lili. Rio Lili. E aqui tem uma catedral muito bonita, mas não é a catedral principal, né Pedro? Não, não sei qual o nome desse rio. A gente não sabe qual que é o nome, mas pra mim é mais bonito aqui. A cidade é toda bonitinha. A catedral é mais grandiosa. Isso aqui é o Tram, ele corta no meio da cidade, é bem moderno, é engraçado? Porque a cidade é meio histórica, né? E aí o Tram... Histórica. E aí o Tram é super moderno, então corta a cidade, dá um contraste bem diferente, assim, sabe? Verdade. Olha que legal. Olha que legal com o mapa. Está bem mais firme. Estamos aqui conhecendo Estrasburgo. E está bem legal. É bem parecido com as casinhas de ouro preto lá em Minas Gerais. E esse rio é muito verde, isso me encanta. Mas eu não sei se ele é poluído ou não. Eu amo ele. É bem parecido com as casinhas de ouro preto lá em Minas Gerais. E aí É bem parecido com as casinhas de ouro preto lá em Minas Gerais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto